Música Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui hoje mais uma vez nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado dessa doutrina abençoada, dessa doutrina maravilhosa. Também quero cumprimentar os amigos internautas que agora podem estar também nos assistindo. Esse estudo nosso é gravado, é bom relembrar para vocês. Vocês poderão rever esse estudo ou indicar para os seus amigos esse estudo que está indo além fronteiras, hoje com uma quantidade muito grande de vídeos que já estão postados no nosso site. Muito bem, meus queridos. Lembrando que o nosso estudo é de perguntas e respostas, o tema é livre, podem perguntar o que vocês quiserem e nós aqui tentaremos responder na medida do nosso conhecimento. Aquela pergunta que porventura nós não tivermos o conhecimento suficiente para responder, nós vamos estudar e vamos trazer uma próxima oportunidade. Nós vamos começar com o nosso companheiro João Mar, depois Ives e sucessivamente. Bom estudo para todos nós, meus queridos. Boa noite a todos. Há uma alegria a gente estar aqui nesse momento de estudo, de crescimento, onde todos aprendemos. A gente vai começar aqui com duas perguntas, foi duas em uma, a pessoa aproveitou o papel, fez duas perguntas de uma vez, então vamos tentar respondê-las. A primeira é bem simples. O que significa a expressão infinitesimal? Por favor, dê exemplos, obrigada. Então é uma pergunta simples, infinitesimal é uma palavra que significa infinitamente pequeno. Então ela é utilizada quando a gente quer dizer que alguma coisa é muito, muito pequena, a gente usa infinitesimal. Não é uma expressão muito comum. Dando exemplo aqui, vamos imaginar para vocês entenderem quando que a gente usa essa expressão. Nós temos o milímetro, que é aquela menor quantidade da régua. Todo mundo está visualizando? O milímetro. É o metro dividido em mil vezes. Aí nós temos, depois do milímetro, nós temos o milímetro é 10 elevado a menos 3. Aí nós temos o 10 elevado a menos 6, que é o nanometro. O nanometro é mil vezes um milímetro. Mil vezes menor que um milímetro. Estão conseguindo imaginar? Não? Não conseguiram? Então, é infinitesimal. É bem pequenininho. E aí vai, tem mais, tem nano é 10 a menos 9, depois nós temos o pico. O pico é 10 a menos 12. Então é isso aí dividido por mil. E aí a gente vai caminhando e dividindo. Então vai cada vez dividindo, chegando naquele mundo microscópico, aquele mundo do infinitamente pequeno, que é um mundo também invisível aos olhos. Então a gente nunca pode acreditar só naquilo que os olhos percebem. O nosso universo é muito mais amplo. Tanto para o infinitamente pequeno, quanto para o infinitamente grande. A outra já é uma questão mais difícil. Vocês têm notícias de alguma cidade espiritual na circunscrição de Divinópolis? Então, a gente tem algumas notícias, sim. Deve haver, com certeza, um núcleo avançado, alguma coisa na nossa região aqui. Mas a gente não tem, assim, informações mais concretas sobre isso. E a gente fica com muito receio de divulgar isso, porque, para a gente ter uma confiança, tem que vir por vários médiuns, médiuns que não se conhecem, para a gente ter uma certeza de divulgar. Mas, pelo que a gente sabe, que existem cidades espirituais, hipercomunidades espirituais espalhadas pelo Brasil todo, e como Divinópolis, 12 encarnados já têm mais de 200 mil encarnados, provavelmente deve haver uma cidade ou algo bem grande no mundo espiritual aqui perto, para receber esses espíritos e incentivar aqui a reencarnação, cuidar das reencarnações, provavelmente ligada a uma hipercomunidade maior, que deve direcionar aqui o nosso Estado, etc. Então é isso. Boa noite, pessoal. É bom estar aqui novamente. A pergunta que nos chega é a seguinte. Boa noite. Quando temos um reajuste com uma pessoa da família, onde nós já compreendemos que só através do amor, do perdão, é que iremos nos libertar, mas essa pessoa insiste em nos perseguir com sede de vingança, o que fazer além da prece? Numa próxima encarnação, essa pessoa pode mesmo voltar no mesmo ciclo familiar a nos perseguir? Bom, o que fazer além da prece? A gente tem que considerar primeiramente o seguinte. Nas famílias humanas, de uma maneira geral, são núcleos onde a providência divina se aproveita para efetuar reencontros de almas devedoras do passado. Então são laboratórios onde os reajustes do passado, eles vão acontecer de maneira mais intensa. É dentro do nosso nicho familiar, nosso ninho familiar, é que os espíritos vão reencarnar aqueles mesmos espíritos que tiveram uma disputa muito acirrada de perseguição recíproca no ontem. E a espiritualidade se utiliza do núcleo familiar para que aqueles espíritos que ontem se odiaram, hoje possam se amar, através dos laços da consaguinidade. Então, quando a gente percebe que o caminho é o amor, que o caminho é o perdão e que o caminho é a oração, isso já é uma grande bênção, já é um grande começo luminoso, a fim de que a gente possa ter uma reencarnação vitoriosa dentro daquele lar. Porque a gente já sabe o caminho, a gente já sabe qual é a prática necessária a fim de eu me libertar de correntes negativas do passado. Então, mesmo que haja um mais resistente a essa nova proposta de vida, que você já tem conhecimento, esse conhecimento te dá algo além dessa pessoa que ainda permanece na ignorância. E que, por sua vez, a responsabilidade maior também é sua. E um caminho muito precioso que você já descobriu é a prece. O que fazer além da prece? Poxa, a gente, com a prece, a gente já pode beneficiar, e muito, aqueles companheiros mais difíceis que estão dentro de casa, que estão compartilhando conosco a mesma convivência. Vocês querem saber, André Luiz, quando ele foi para a região do Umbral, quando ele desencarnou, duas pessoas oraram por ele, nunca se esqueceram. Uma era a sua mãe, que nunca se esqueceu de interceder pelo seu filho, através das orações. E outra pessoa, que sempre orou por André Luiz, foi um paciente que ele tinha atendido de graça, ele na condição de médico ainda encarnado, embora de má vontade, ou seja, ele ainda atendeu a pessoa de má vontade, a contra gosto, e aquela pessoa nunca se esqueceu daquele gesto, daquele gesto que a beneficiou. E no plano espiritual, sempre orou por André Luiz. Então essas preces, depois que André Luiz foi resgatado dessa região dificultosa, ele percebeu o quanto aquelas preces surtiram efeito na sua recuperação, no seu resgate, porque davam forças para os espíritos que desciam aquelas regiões para beneficiar e para resgatar aqueles espíritos em sofrimento. A prece ajudava a revestir os missionários que desciam ali de uma energia diferenciada, de uma motivação diferenciada. Então a sua prece dentro do lar vai motivar com que os benfeitores espirituais da sua família continuem a trabalhar em favor da paz do seu ambiente doméstico, acerenando conflitos, tirando os miasmas do seu lar. Então, você já sabe o caminho. Você já está com a ferramenta muito importante e muito poderosa na sua mão. Então agora é colocar em prática toda essa bagagem de conhecimento que você já tem, que certamente é maior do que esse outro familiar que você está dizendo aqui, que as coisas logo vão se acerenar. Muito bem, meus queridos. A pergunta que nos chega hoje... Boa noite. A morte é um acontecimento natural. Como funciona a morte quando é um homicídio? É a hora da pessoa? Muito interessante essa questão. Infelizmente, hoje nós vivenciamos aqui, hoje, com um companheiro nosso que foi assassinado na tentativa de assalto. Isso nos deixa muito entristecidos, um grande trabalhador, um grande amigo, um grande companheiro, fruto dessa violência, desse egoísmo, dessa maldade, desse orgulho que ainda impera ainda no nosso planeta. Mas, por que aconteceu isso? Aconteceu porque realmente tinha que acontecer, meus queridos. Não acontece absolutamente nada nesta vida sem a permissão divina. E a morte numa questão trágica como essa, que tinha também uma programação numa situação como essa. Retirando o caso de que a pessoa atenta contra a sua própria vida, porque o livre-arbítrio é respeitado até neste momento, quando você se suicida, mas você não veio com uma programação para suicidar. Esta não. ninguém vem numa reencarnação para falir. A gente vem na reencarnação para melhorar. E nunca para falir. Tirando essa situação, as mortes, por exemplo, de uma criança, em tenridade, por doenças, não é? Só a doutrina espírita tem capacidade de explicar o motivo dessas mortes às vezes precoces ou trágicas, como a questão aqui da pergunta, não é? Mas, e se não estiver na hora da pessoa? Não é? No caso, por exemplo, de um assalto, onde a pessoa, a gente já viu, não é? Situações que a pessoa leva um tiro e a bala pega na caneta, não é? Pega um centímetro para cá ou um infinitesimal como, não é? Aqui, o João Marco colocou para nós, se fosse um milímetro para cá, tinha morrido. Mas por quê? Porque não era para ele morrer naquele momento, não é? Tem uma questão muito interessante lá no livro dos espíritos, que Kardec, com a sua perspicácia, Kardec era picuinha, Kardec perguntava para os espíritos, tornava a perguntar, tanto é que tem algumas questões, questões A, depois B, porque era do mesmo assunto, ele tornava a perguntar a mesma coisa, que ele não ficava satisfeito com a resposta. Quando Kardec pergunta, então, se não está na hora da pessoa e ela está ali para ser alvejada por um tiro, é possível os espíritos desviarem a bala? E os espíritos respondem, não, não se pode desviar a bala, porque é uma questão ali da física, não é? Mas é possível os espíritos ali perturbarem o atirador, por exemplo, colocando um facho de luz nos seus olhos, para que ele possa ficar perturbado e errar o alvo. Olha só. Então, se não está na hora, meus queridos, não acontece. Pode ter certeza disso. Tem uma palestra interessante que nós fizemos aqui também, que fala sobre essa questão também, homicídio, suicídio e tudo mais, que chama Velódio, na hora do adeus. Está lá no site, para quem depois quiser acessar. E um livro também que eu gostaria de sugerir para vocês e também para os internautas, que é muito importante a leitura, não somente a leitura, mas o estudo, chama Na Hora do Adeus, do nosso querido amigo espiritual Luiz Sérgio, que retrata as questões do que acontece no velório, o que acontece na hora do enterro, livro de cabeceira para as nossas leituras. É isso, meus queridos. Uma questão muito interessante que nos chega é a seguinte. Estima-se que ao tempo de Cristo na Terra havia 250 milhões de habitantes encarnados, né? Hoje somos 7.5 bi de encarnados e aproximadamente 21 bilhões de desencarnados. Como foi se avolumando esta quantidade de seres espirituais? A criação continua ou é exílio de outros mundos? Bom, a criação continua. Deus nunca cessou de criar. Cria incessantemente espíritos. Jesus fala isso, né? Meu pai trabalha intensamente e eu também. mas pegando essa pergunta eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês que é o seguinte. Vocês já viram como é que Deus é farturento? Deus é exageradamente farturento. Ele não faz um sol. Ele faz logo 100 bilhões de sóis numa galáxia só e faz 100 bilhões de galáxias no universo. Então, Deus, ele é muito farturento. Ele não faz um pernilongo só. Ele faz um monte de uma vez. Deus é muito farturento em todas as coisas. Não é não, Sérgio? É. Uma mangueira não dá só 10 mangas nem 100. Ela dá milhares de manga se for observar. Numa vez só e quantas vezes numa... E lembra que é... Quantas mangueiras existem numa semente de manga? Já pensaram sobre isso? Diz que o homem pode descobrir quantas mangas tem numa mangueira. Mas e quantas mangueiras tem numa semente de manga? Então, gente, um dia Pedro nos deu uma aula. ele falou assim, lei da diversidade. Ele falou dessa fartureza de Deus. Como que Deus é farturento? Então, ele cria sempre assim muita quantidade. E assim, são milhões de milhões incontáveis mundos habitados por espíritos e espíritos que estão evoluindo desde a fase animal antes da animal e sabe lá onde que é o começo disso e alcançando cada vez uma fase superior. Então, é por isso. E há transmigração entre as... os planetas entre as cidades. Outro dia nos perguntaram se podia sair de nosso lar, encarnar em outro, depois sair e tal. Há também transmigrações entre as comunidades espirituais. Então, é por isso que tem essa quantidade enorme de espíritos. uma convivência na infância conturbada atrapalha a parte espiritual quando se chega à idade adulta? Atrapalha. Porque a parte espiritual é uma consequência das atividades mentais que são prejudicadas, no caso, por uma convivência perturbada na infância, sim. Porque a gente sabe que os grandes pedagos, pedagogos, eles dizem que é do zero aos sete anos que o espírito está formando a personalidade dele. E naquela formação da personalidade ele está mais aberto a aderir a impressões tanto energéticas como educacionais. Então, quando o ambiente no lar ele é marcado por conflito, ele é marcado por agressões de todas as ordens e a criança ela presencia tudo aquilo, ela certamente está absorvendo aquelas impressões negativas de tudo aquilo ali que podem lhe gerar trauma dependendo da condição espiritual é claro daquela criança. porque existe já também uma maturidade espiritual que já permite com que a maturidade de um espírito seja antecipada. Está entendendo? Então, assim, quando o espírito é evoluído, quando já é um espírito mais bem preparado, a maturidade nesse espírito é antecipada. Está certo? A gente vê um Eurípides Barçanufo, um próprio Chico Xavier, que sofreu horrores ali na infância e isso não veio lhe causar transtorno depois, porque já era um preparo espiritual, um preparo moral, intelectual, de uma bagagem muito grandiosa que ele trazia do passado. Agora, na maior parte dos casos de todos nós que estamos aqui, ainda longe desses luminários da espiritualidade, isso deixa marcas, consequências danosas para a nossa vida toda. Dora Encontre, naquele livro Educação Segundo o Espiritismo, ela diz que a criança, o perispírito da criança, ele ainda não está totalmente ajustado no corpo físico, porque a própria reencarnação ela se conclui aos sete anos. Então, o duplo etéreo, ele não está totalmente ajustado. Como ele não está totalmente ajustado, ele faz com que a criança seja como se fosse uma esponja seca. O que é uma esponja seca? Você pega uma esponja seca, você molha, o que acontece? Aquilo não fica impregnado de água? Então, a criança é uma esponja seca, que vai absorver aquelas impressões todas. Então, quanto mais a gente puder poupá-las de acontecimentos desagradáveis, de brigas, de discussões, quer dizer, do mau exemplo, do mau exemplo, mais a gente vai estar beneficiando no processo educativo daquele espírito reencarnante, porque os pais são os primeiros educadores do espírito que reencarna. Então, já é uma função, já é uma missão muito grandiosa. E poupá-los cabe ao pai, a todo pai que tenha discernimento, que tenha bom senso. Mas prejudica, sim, deixa marcas, deixa reflexos comportamentais, prejudiciais para a trajetória da vida daquele espírito, daquela criança. Muito bem. Uma pergunta interessante, de morte, eles mandam tudo para mim, né? Aqui no movimento espírita, eles me chamam de doutor morte. Vai falar sobre morte, chama o Sérgio Bebiano. Vai falar de suicídio, chama o Sérgio Bebiano. Velório, chama o Sérgio Bebiano. Muito bem. Mas é porque eu gosto muito de estudar sobre esse assunto, me fascina, e eu aprofundo muito nos estudos, em todas as obras que logo saem, eu estou estudando, estou lendo, para que eu possa entender realmente como funciona essa hora, o que acontece nessa hora. As pessoas me chamam de tétrico, gótico, dark, sei lá, não é? Não, isso é realmente uma curiosidade científica. Eu quero saber o que vai acontecer comigo, com meus familiares, né? E é muito interessante, por isso a gente tem falado muito sobre esse assunto, e aliás, a equipe espiritual tem nos pedido muito para falar sobre esse assunto, que é muito pouco estudado nas casas espíritas. A pergunta é assim, quando a pessoa morre ao funeral e o corpo é velado, a família se despede do falecido, e quando o corpo não é encontrado e a família fica sofrendo, isso prejudica o espírito? olha só, depende, depende, depende de que? Depende da conduta daquela pessoa enquanto estava encarnada aqui no plano físico. Se foi uma pessoa que viveu a vida pautada, no bom senso, na ética, na honestidade, vivenciando, ou pelo menos se esforçando para vivenciar os ensinamentos de Cristo, vai ter um desencarne tranquilo, mesmo que o seu corpo não seja encontrado, porque ali só está o evolutório carnal, somente esse escafandro de carne, o espírito é desligado e é levado pelos bons espíritos para as colônias espirituais, para os hospitais, enfim. Mas o inverso disso também é verdadeiro. Quando a pessoa viveu ali na desagentidade, quando a pessoa viveu ali pautada só em fazer o mal para as pessoas, e o mal também a si mesmo pelos vícios, por exemplo, ali fazendo totalmente o inverso do que Jesus nos ensina, ali não se esforçando para melhorar, realmente poderá ficar em lugares bem complicados, ou poderá ficar apegado ainda àquele corpo ali, tentando reanimá-lo, e ali fica apegado àquela situação de extremo desconforto, de extremo sofrimento, ou também às vezes ele pode querer se vingar, se foi um caso de homicídio, por exemplo, que a pessoa está nesse estágio de vida ali, ele pode querer ir atrás ali, tentando buscar os seus assassinos, virando um obsessor, sofrendo com isso também, vocês lembram daquele filme Ghost? Lembra? Ghost do... Muitas pessoas já devem ter assistido esse filme, quando aquele artista, o ator, ele é assassinado, e ele sai correndo atrás do assassino, mas ele nem sabe que morreu, de repente ele para lá, vai voltar para a noiva dele, vai voltar lá, mas estão entendendo? Eu estou aqui, meu corpo está lá, e aí vira aquela confusão danada, não é? Mais ou menos isso, pode acontecer, sim, pode também, ou ainda pode acontecer outra coisa, ele pode ir até aos familiares para tentar avisar, meu corpo está lá, e aí a família às vezes desestruturada, aí acaba sofrendo, e as famílias sofrem, fazem ele sofrer mais ainda, ele sofre mais ainda, fazem a família sofrer mais ainda, o que fazer? Oração, muita oração, em todos os casos, mas principalmente nesses casos de morte trágica, nos casos de suicídio, nos casos de homicídio, nos casos em que, por exemplo, a pergunta, que a pessoa nos coloca aqui onde o corpo às vezes não é encontrado, orar, como aconteceu que o Ives colocou aqui, quando André Luiz recebeu lá as preces, foram aquelas preces maravilhosas, apenas duas, olha só, e que, ajudaram ele naqueles momentos ali, então, a oração, meus queridos, é um bálsamo, a oração é como você pegar um balde de água e jogar numa fogueira, ela alivia a dor do Espírito, traz para ele paz, traz para ele luz, é um lenitivo para as suas dores, então, a oração sincera, a oração feita do coração, a oração quando você faz com amor, com carinho, mentalizando Jesus, pedindo, pela sua infinita bondade e misericórdia, que as bênçãos daquela oração, que as boas vibrações daquela oração sejam destinadas, encaminhadas para aquela pessoa, e a prece, ela não se perde no espaço, pode ter certeza que ela vai diretamente ali em favor daquela pessoa. Tem uma novela que passou há muito tempo, parece que está passando de novo aí na TV por assinatura, chama A Viagem, onde o espírito de um suicida, não é? Ele suicida com um monte de medicamento lá e ele começa a perseguir os encarnados e fica naquelas situações nos vales ali do suicida, naquelas situações terríveis, e quando numa reunião mediúnica, é exatamente aquilo mesmo que acontece, eles elevam os pensamentos e a luz se faz presente lá naquele lugar, naqueles charcos terríveis, é onde tentando ajudar aquele espírito. Então a prece é isso, é luz. prece é um lenitivo, prece é uma bênção. Então nesses casos a gente sugere isso, sempre a oração. Outra pergunta, também eu acho que tem algo a ver com a que eu respondi, que é a seguinte, existe um padrão de criação todos somos criados como seres bem primários e teremos obrigatoriamente que passar pelos processos evolutivos? Então são duas questões também, não é? Existe um padrão de criação? Sim e não? Vou explicar. E todos temos que passar por um processo evolutivo? Sim. pelo mesmo processo de evolução? Sim. Sim. Então todos somos criados simples e ignorantes. É o que está escrito lá no livro dos espíritos, quando Kardec pergunta exatamente isso. Simples no sentido de não ser complexo. Ignorantes no sentido pejorativo não, mas de ignorar as coisas. No sentido de simplicidade, de início, de semente. e aí vai crescendo. Então, nesse sentido, não existe um padrão, porque cada um vai se construindo à medida da evolução. Existe um padrão se pensarmos que todos são criados simples e ignorantes. Mas como cada um tem um crescimento especial, isso significa que cada um de nós é um ser único na criação. E aí que eles brincam, que Deus fez a gente e jogou o molde fora. Ou seja, não existe nenhum ser espiritual igual a outro ser. Nós podemos até ter clone, eu posso ser clonado, ter o corpo físico e exatamente o outro, mas o espírito que habita aquele corpo físico, mesmo sendo gêmeos, univitelinos, eles não serão iguais, porque os espíritos são seres únicos, no sentido que tiveram um trajeto evolutivo próprio, singular, diferente de todos os outros. E aí, a partir do momento que a gente tem a capacidade de escolha, porque até um determinado momento, nós vamos nesse processo evolutivo sendo impelido por leis naturais que nós espíritas chamamos de determinismo. Ou seja, a gente é determinado por leis externas. Em ética, a gente chama isso de heteronomia, vem de fora. Mas a partir de um certo momento, quando a gente alcança a humanidade, que significa alcançar o pensamento contínuo, nós somos capazes de decidir, de escolher. Então, nós conquistamos a liberdade. E a liberdade é uma coisa terrível, porque se você escolhe bem, você é feliz e recebe os méritos daquela escolha boa que você fez, como consequência das próprias leis. Mas se você escolhe ruim, você recebe os deméritos, ou seja, as consequências ruins daquela escolha mal feita que você fez. Então, nós já estamos aí num processo milenar, se não de milhões de anos, exercitando essa liberdade, aprendendo a usar essa liberdade. E muitas vezes, aprendendo pelo pior caminho, que é o caminho do erro. Porque ninguém precisa passar pelo erro, precisa passar pelo processo evolutivo. Mas, por exemplo, eu posso aprender com outras pessoas. Eu posso aprender, por exemplo, com Jesus, nosso mestre, que veio aqui para nos ensinar. Então, eu posso buscar acertar pelo exemplo do outro. Não é isso que a gente tenta fazer com nossos filhos? Tenta falar, ó, filho, já bati a cabeça, já errei, não é por aqui. Faz o possível para mostrar para eles. Alguns que já têm alguma experiência espiritual, algum conhecimento espiritual, alguma bagagem, aceita, percebe os nossos conselhos e não erram tanto. Outros que ainda precisam, ainda, têm alguns vícios mais arraigados, não têm uma compreensão espiritual como a nossa, vão e batem cabeça. E nós, como pais, apesar de desejar intensamente de todo o coração que o filho não erre, a gente fica olhando ele errar, mas porque ele tem que aprender daquele jeito. Eu acho que é mais ou menos assim que Jesus se sente com relação a cada um de nós, quando veio aqui e ensinou da melhor forma possível para nós que o amor é a única coisa que dá sentido à existência, que é pelo amor que nós vamos evoluir, que nós vamos chegar até o Pai e mesmo assim nós, seres humanos, ainda elegemos a violência, ainda elegemos a indiferença, ainda elegemos o medo, a rotina, a fuga, muitas vezes a felicidade química através de drogas, de álcool, como objetivo da vida. E aí, Jesus nos olha lá de cima falando, infelizmente vai ter que aprender por eles mesmo o caminho do amor. Quando desencarnamos, vamos para o mundo espiritual que me parece ser bem semelhante ao nosso. Cidades, veículos, etc. Teremos então, temos então certas necessidades bem semelhantes a do mundo espiritual. Como serão atendidas? Primeiro, a gente tem que considerar que existem necessidades que são da própria matéria, que são imperativos da própria vida física, ou seja, já não são necessidades do mundo espiritual, que passam a ser outras. Agora, por apego, muitas das vezes que a gente possa ter a matéria, a gente pode arrastar essas necessidades, que na verdade são necessidades ilusórias, ou seja, que não desrespeitam o espírito, querer dar continuidade à vazão dessas necessidades no plano espiritual. E aí vem as nossas dificuldades, e aí vem os nossos conflitos no plano espiritual, porque a gente está acostumado com determinados imperativos da matéria que são próprios da vida física, e por apego, muitas das vezes, por excesso que a gente é habituado a cometer, a gente quer arrastar essas necessidades para o mundo espiritual, e aí a gente encontra dificuldades. No nosso lar, a gente gosta de recorrer muito ao livro nosso lar, porque é um livro muito conhecido por todos. No capítulo 2, intitulado Nas Zonas Inferiores, André Luiz, ele fala dos acontecimentos que estavam ocorrendo com ele no plano espiritual, lá no umbral. E o que ele cita, que eu achei muito interessante, é que ele fala o seguinte, as roupas se rasgaram com os esforços da resistência. Aí eu, opa, roupa, rasgou com os esforços da resistência, crescera-me a barba. Olha o que ele cita no livro Nosso Lar, crescera-me a barba na região inferior. Então, assim, o cabelo deve ter crescido também. Aí eu fiquei pensando assim, há uma esperança para os carecas, né? No plano espiritual também, o cabelo voltar a crescer, né? Porque se tudo volta a crescer, falou, cresceu a barba, cresce o cabelo. Mas é uma coisa consciencial, aquele que já está com a consciência que é careca não nasce mais não. É, porque fica fixado na mente. Então, quer dizer, que há muita semelhança sim. Agora a gente tem que considerar o seguinte, o plano espiritual é semelhante ao nosso, mas de uma maneira mais aperfeiçoada. Tá certo? Então, os transportes lá são mais aperfeiçoados, né? A alimentação é mais aperfeiçoada, tudo é mais aperfeiçoado. Lá a gente não está habituado com, vamos dizer assim, com as práticas grosseiras que a gente está acostumado aqui, no nosso dia a dia. Então, essas necessidades aqui, elas vão ser aprimoradas conforme a nova vida que a gente vai assumir no plano espiritual. Tá certo? Agora o que a gente tem que considerar também, até uma informação interessante, que fala que o livro nosso lar, que a colônia de nosso lar, que é uma cidade espiritual que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Teve uma pergunta mais cedo aí, que falaram se Divinópolis tem uma cidade correspondente espiritual. Deve ter, porque, assim, em grandes polos existem cidades correspondentes que vão espíritos, né? Que são socorridos, vão para lá quando desencarnam. Então, a cidade espiritual que se encontra sobre a cidade do Rio de Janeiro é intitulada nosso lar. Então, o que que fala? Que quando ela foi criada por portugueses, aqui, mais de 500 anos atrás, um pouco, os espíritos estavam querendo, os espíritos que estavam indo para lá estavam querendo estabelecer a conduta alimentar que lhe era peculiar aqui na vida física. Ou seja, estavam querendo continuar com a mesma alimentação em nosso lar que eles tinham aqui. Aí o governador da época proibiu aquela alimentação ali, porque já não fazia parte daquela nova faixa vibratória, vamos dizer assim, e daquilo que também que o perispírito necessita para a sua sustentação, mandou proibir aquela alimentação. Ou seja, tudo no plano espiritual se dá de uma maneira mais aperfeiçoada. E André Luiz, como ele era habituado aos excessos, ele cita uma frase muito interessante que eu deixo de reflexão para todos nós. Ele falava assim, eu não adestrar os meus órgãos para a nova vida. Não adestrar os órgãos para a nova vida. O que ele quis dizer com isso? Que ele estava habituado ao excesso, ele não tinha adestrado os seus órgãos para aquela nova forma de vida. Herculano Pires, nesse sentido, tem um livro intitulado Educação para a Morte, que ele fala que nas mínimas coisas a gente tem que se educar nos preparando, vamos dizer assim, para uma adaptação mais fácil à vida espiritual. Então, como essas necessidades vão ser atendidas? De maneira muito natural, porque elas vão ser aprimoradas também. Então, vão ser atendidas conforme a região, conforme as vibrações daquela localidade que você se encontra. Muito bem. A pergunta que nos chega é assim, o que significa o perespírito? Olha só, o que significa perespírito? Na verdade, nós temos vários corpos, vários corpos. Aqui nós temos o nosso corpo físico, que é esse que nós nos encontramos agora neste momento. Nós temos aqui o nosso, tem o corpo mental, tem o duplo etérico, também. O duplo etérico, a função dele é fazer a ligação entre o perespírito e o corpo físico, levando a sensações de dor, por exemplo. Por isso que, quando você vai tomar, vai fazer uma cirurgia, você toma, então, a anestesia. Por que você não sente dor? Porque, com a anestesia, o duplo etérico se afasta. Permitindo que o seu corpo físico possa ser cortado sem você sentir dor. quando a anestesia vai acabando o efeito, o duplo etérico vai voltando. Aí você começa a sentir aquelas sensações. Esse corpo, ele se desfaz depois com a morte do corpo físico. Ele se dissolve também de uma forma, inclusive, de uma forma azulada. Por isso que tem aquela expressão do fogo fato. Tem, às vezes, está pegando fogo no corpo ali. É esse duplo etérico ali se dissolvendo. E o perespírito? O perespírito, na verdade, é o que dá forma ao nosso corpo físico. É o MOB, que é o modelo organizador biológico. Esse corpo, se ele é agredido, também, se o corpo físico é agredido, o perespírito também é agredido. O perespírito, então, é o corpo do espírito. Quando nós morremos, o que morre é apenas o corpo físico. por isso, nós falamos desencarnar. Então, o nosso perespírito abandona o nosso corpo físico, é desligado, porque o nosso perespírito está ligado ao nosso corpo físico através de liames, de laços perespirituais, como queiram, e que são desatados, no caso da morte natural, através das cirurgias espirituais feitas pelos técnicos, onde o seu perespírito está livre desse corpo físico. E só vai estar livre dele quando esse corpo morrer. e vai, então, para o plano espiritual. Esse corpo perespírito, ele continua com a mesma forma da nossa última reencarnação. Dependendo da condição ali evolutiva do espírito, ele pode, inclusive, moldar essa forma que ele está ali. Ele pode, porque o perespírito é moldável. Então, se o espírito for um espírito muito inteligente, e tiver ali essa condição de conhecimento também, ele pode, inclusive, colocar ali sob forma de outras reencarnações passadas. Vamos dar o exemplo aqui do nosso querido Emmanuel, que tem ali, que continua utilizando ali no plano espiritual a aparência de um senador romano. Mas ele já teve outras reencarnações depois desta. Mas ele preferiu aquela. Ele tem condições, então, tudo bem. mas quando eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Ou seja, quando eu desencarnar, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso falamos desencarnar. Eu serei o mesmo Sérgio com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação, meio carequinha, mesma coisa, esperando fazer algum implante lá no plano espiritual, qualquer coisa assim. Vai cair nos cabelos, mas isso é por culpa de vocês. Esse monte de serviço que me dá. Brincadeira. Mas é assim. Então eu vou lembrar dos meus amigos, dos meus parentes, da minha esposa, do meu filho. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. E eu vou ser atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Mas, se o meu corpo físico é danificado através, por exemplo, de uma morte trágica, de um suicídio, de um tiro na cabeça, de um veneno, de uma corda no pescoço, ou pelos vícios também, estou aqui bebendo, estou aqui fumando, estou aqui usando drogas, eu estou destruindo o meu corpo físico. Consequentemente, eu vou estar danificando o meu perispírito. Aí vou sofrer no plano espiritual. Vou sofrer nessa reencarnação, porque estou danificando o meu corpo físico, sofro no plano espiritual, e vou ter sequelas na próxima reencarnação. aí fica aqui agora de dever de casa para vocês, de uma palestra que nós fizemos, está lá no site, o suicídio e suas consequências, que também a gente fala sobre o perispírito aqui, sobre esse assunto. E um livro também que eu gostaria muito de sugerir para vocês, e principalmente para quem fez a pergunta, chama O Perispírito e Suas Modelações. Livro fantástico do nosso querido professor Luiz Gonzaga Pinheiro, a quem nós já tivemos a grata satisfação de conhecer pessoalmente, já trouxemos ele aqui em Divinópolis uma vez, espero trazê-lo mais uma vez, ele é escritor de vários livros, e ele tem esse livro, O Perispírito, Suas Modelações. Fica de dever de casa para vocês. Pois é, você me deixa três minutos para responder as duas, vamos tentar então. A primeira, o que quer dizer família de espíritos missionários? Então, é difícil a gente entender o sentido que a pessoa quis perguntar, mas eu vejo aqui pelo menos dois sentidos. Família de espíritos missionários desencarnados, que é os espíritos missionários que se constituem uma família para nos ajudar no sentido de família espiritual, e os espíritos evoluídos são unidos, e existe um conceito de família espiritual unidos pela afinidade, como ensinou Jesus, quem são meus pais e meus irmãos, ou uma família reencarnada de espíritos missionários, que reencarnam e vivem junto para realizar uma determinada missão. por exemplo, não é uma família, mas é um casal de missionários, que é Hipólito León Denis Arrivail e Dona Amélia Boudet, sua esposa, Sra. Allan Kardec e Sra. Allan Kardec, que apesar de não terem filhos, talvez até pela missão, reencarnaram com uma missão bem específica. Então, pode ser um desses dois sentidos que a pessoa perguntou. depois a gente fica aí à disposição para maiores esclarecimentos. E a segunda, mais complexa, já sabemos que a família, que na família estamos juntos não por acaso, aliás, não existe acaso, mas na família principalmente há um planejamento. Em caso de animais, o convívio se dá por motivos específicos, visto que o animal também é um princípio inteligente, então está muito ligado àquela pergunta nossa sobre a evolução. Os animais são regidos por um determinismo, então, eles estão reencarnando deterministicamente. O objetivo da reencarnação deles, segundo Emmanuel, é possibilitar o máximo possível de experiências para eles alcançarem o ponto do pensamento contínuo. Quanto mais evoluído o animal é, mais perto do pensamento contínuo ele está. Os animais mais evoluídos do planeta Terra são os mamíferos superiores, então eles já estão em um nível bem avançado, eles já têm fleches de pensamento e logo, logo, vão alcançar o pensamento contínuo. Existem algumas espécies de macacos, os bonobos, os chimpanzés, que já têm linguagem, que já se comunicam, então eles já têm um processo cultural. Logo, logo, eles terão um pensamento contínuo, e aí nós vamos realmente poder chamá-los de nossos irmãos mais novos, nossos irmãos que estão começando a chegar na humanidade. Então eles reencarnam o mais rápido possível, porque nos informam também que eles não conseguem manter a forma perespiritual sem o pensamento contínuo. Então se eles ficarem muito tempo sem reencarnar, eles vão assumindo a forma de ovoides, naturalmente, aí eles têm que ser reencarnados para continuar o processo evolutivo, até terem uma consciência capaz de manter a própria forma sem o corpo físico deles. Eu vou responder, Flávia, rapidinho aqui, um minuto, porque foi até desplicência minha, a pessoa que fez a pergunta anterior para mim fez frente e verso, e eu só li a frente. Então eu vou acabar aqui, e ela mandou o complemento da pergunta aqui em outro papelzinho. Completando a pergunta feita ao Ives. Ao chegarmos ao mundo espiritual, vamos ganhar benefícios disponíveis como veículos, isso aqui eu já não consegui entender essa outra palavra aqui, foi uma psicografia, eu acho. Tecnologias avançadas ou teremos mediante ao nosso trabalho? Bom, a gente vai ter mediante ao nosso trabalho que vai gerar o mérito da gente conquistar, por exemplo, a nossa moradia no plano espiritual. Através do nosso lar é o bônusório, eu não sei como se dá a questão da moeda que circula em outras regiões espirituais. deve ser também a questão do bônus hora. Agora, um veículo particular para a gente a gente não vai poder ter, porque os bens são comunitários. Os bens, eles de respeito a uma coletividade em que todo mundo usufrui com educação, com equilíbrio, característico das regiões espirituais. Muito bem, meus queridos. Nós queremos agradecer a presença de todos, desejando a todos aqui uma excelente noite e muita paz. Muito obrigado. Música